Eu estou acompanhando com muito entusiasmo, acho que o povo brasileiro tem todo o direito de se expressar pedindo que mude a política brasileira que está marcada pela podridão em Brasília e em muitos outros lugares, a qualificação dos serviços essenciais para o povo exige uma atitude diferente, agora nós temos que fazer sempre a distinção como agora no momento em que eu lhe falo, há que meia dúzia de oportunistas e partidos de esquerda que são repudiados, como o PSOL, que é fascista e o PSTU, que também é fascista, agora aqui meia dúzia, como você pode filmar ali, impedindo turistas de pegar o avião no domingo à tarde, significa atrapalhar o emprego de 300 mil cearenses, isso não tem cabimento.